Boa noite. Hoje, 22 de maio, nós estamos dando início ao nosso debate, o SUS no Corona Crises, com a presença dos nossos médicos e ex-ministros da saúde, José Gomes Temporão e o nosso senador Huberto Costa. Esse é o Observatório do Corona Crise, é o programa da Fundação PCU Abramo, do Observatório da Crise do Coronavírus, iniciativa da nossa fundação, para monitorar a crise sanitária e econômica que nós estamos vivendo no Brasil e monitorar a pandemia, promover esforços no sentido de atenuar e de superar esse momento difícil que nós estamos passando no Brasil e no mundo. O nosso programa, ele é às quartas e às sextas-feiras, a partir das 21 horas até às 22 horas. É uma parceria da Fundação PCU Abramo com a TV 247, o DCM TV e o canal da Revista Fórum. Nós também estamos transmitindo pelas redes da presidenta Dilma Rousseff, pelas redes do nosso ministro, nosso querido Fernando Haddad, dos nossos senadores, deputados do PT e pelas redes do Partido dos Trabalhadores. Vamos começar a nossa conversa sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, sobre o SUS, o potencial do SUS, o quanto o SUS é fundamental no combate a essa pandemia, o quanto o SUS é importante cair nessa coronacrise, ouvindo o nosso ministro José Gomes Temporão. Muito boa noite, é um grande prazer estar aqui. Eu queria agradecer à Fundação PCU Abramo por esse convite. Uma honra estar aqui ao lado do grande Humberto Costa. E dizer para vocês... Para abrir, só para aquecer o seguinte, nós estamos vivendo uma situação que não cabe nem na medicina, nem na saúde pública. Essa doença causada por um vírus, que nada mais é de uma fita de RNA envolta por proteína, onde 100 milhões de partículas cabem na cabeça de um alfinete, teve a capacidade de desvendar paradoxos, contradições, desigualdades, fragilidades nas dimensões do meio ambiente, da capacidade da própria ciência, que está buscando saídas, tratamento, uma vacina, melhorar os métodos diagnósticos. Não temos um medicamento, um tratamento que evite que os casos se agrave, questiona, inclusive, a própria governança global e saúde. A Organização Mundial da Saúde demonstra que ela não está estruturada e organizada da maneira mais adequada para enfrentar uma situação como essa. Inclusive, questiona os modelos de desenvolvimento capitalista, capitalismo contemporâneo e da própria democracia. Coloca em debate a questão da liberdade individual versus a liberdade coletiva, direitos individuais versus direitos coletivos. Então, eu diria que o Brasil já foi referência para o mundo na área de saúde pública. O SUS é estudado, admirado, é uma referência internacional. E são muitos os exemplos. O Programa Nacional de Imunizações, o nosso programa de AIDS, Saúde da Família, o Mais Médicos. A própria Zika, em 2016, foi a ciência brasileira que detectou que havia uma doença nova. A participação brasileira na aprovação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, a participação brasileira na aprovação do Acordo de TRIPS. A Conferência Mundial dos Determinantes Sociais da Saúde foi realizada da Organização Mundial da Saúde no Rio de Janeiro, em 2011. E, hoje, o Brasil é visto com perplexidade pelo mundo. Está todo mundo perplexo. Como é que um país com uma saúde pública de tanta qualidade, com tanta qualidade na ciência, com tanta experiência acumulada, eu e o Humberto Costa tivemos o privilégio de estar dentro desse processo, de ajudar a construir e fortalecer esse processo, como é que ela hoje se expõe de uma maneira que é quase... Faltam-me adjetivos. Quer dizer, onde se perde a liderança federal, se questiona a ciência, se senta a discussão no negacionismo, visões equivocadas, não se escutam cientistas, nem os pesquisadores, nem os sanitaristas. Então, é um momento muito grave. Eu acho que vai ser importante que a gente possa discutir aqui as principais dimensões. Também é a incrível resiliência do SUS, nesse momento, que está aguentando ali no tranco, com muita dificuldade, e o maravilhoso trabalho dos profissionais de saúde, que nós temos que aplaudir. Hoje já morreram mais de 100 médicos no Brasil pela Covid-19, e mais de 120 enfermeiros. Inclusive, esses profissionais de saúde, eu não tenho certeza que eles se sentem profundamente desrespeitados pela postura do presidente da República, numa postura cínica, arrogante, negando o que está acontecendo. Então, é um quadro muito complexo, muito difícil, e vamos aproveitar, então, a minha experiência, a experiência do Humberto, para batermos esse papo aqui. Quem sabe a gente saia daqui um pouco mais fortalecido, com mais ânimo, para enfrentar esse gigantesco desafio, que é o desafio da nação, do nosso país Brasil. Muito obrigada. Senador Humberto, ouvi um pouco o senhor, suas considerações iniciais sobre a importância do SUS nesse momento, o senhor que está cumprindo essa tarefa no Senado, e que tem contribuído muito também para o Brasil enfrentar essa crise, nesse momento em que a gente sente a ausência de ter um governo federal dirigindo as ações de enfrentamento. A gente só tem, os brasileiros têm acompanhado perplexos de que a gente só tem governos municipais e governos estaduais agindo no enfrentamento a essa pandemia. Então, o senhor que foi ministro da Saúde também, que está cumprindo essa tarefa importante no Senado, fazer a sua consideração inicial. Bom, eu quero, primeiramente, agradecer também à Fundação Penseu Abramo, ao Observatório do Coronavírus, por essa oportunidade, a oportunidade de voltar a debater com o nosso companheiro Temporão, ex-ministro da Saúde, o governo Lula, foi o ministro mais longevo, eu acho que de todo o Ministério da Saúde em todos os tempos, foi responsável por ações extremamente importantes, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento de ciência, tecnologia na área do SUS, é um dos responsáveis, o principal responsável pela implementação das UPAs, que estão, inclusive, Temporão, tendo um papel agora muito grande, maior do que aquele para o qual elas foram pensadas. Bom, eu acho que o Temporão já abordou um aspecto, eu vou abordar um pouco um outro. Na verdade, eu diria que, apesar do Brasil estar vivendo hoje uma situação extremamente incômoda, hoje nós passamos à Rússia no número de casos, e, dada a própria subnotificação de pessoas infectadas, acometidas da doença, é provável que esse número que nós estamos tendo hoje, de 330 mil pessoas acometidas pela doença, ele seja muitíssimo maior, provavelmente aí umas 10 vezes maior, segundo alguns estudos, algumas projeções que estão sendo feitas. Mas, independentemente disso, nós só estamos perdendo agora, para os Estados Unidos nessa corrida macabra em termos de número de pessoas infectadas. E, em termos de número de mortes, pode ter certeza de que, daqui a pouco, nós vamos estar também em uma das primeiras posições, porque alguns países, como a Rússia, têm muitos casos, mas não têm tantas mortes. E há outros também, como a Alemanha, que têm muitos casos e não têm tantas mortes, e há outros que tiveram muitas mortes, mas o Brasil, lamentavelmente, já está chegando lá. Então, apesar disso, esse quadro ainda poderia ser muito pior se não fosse o Sistema Único de Saúde. E, se o Sistema de Saúde tivesse sido tratado da forma adequada nesses últimos três anos, certamente nós teríamos um cenário também muito melhor e de muito maior capacidade da nossa parte para enfrentar esse desafio. Só para você ter uma ideia, nos últimos três anos, depois que foi aprovada a chamada Emenda Constitucional do Teto de Gastos, a saúde perdeu aproximadamente R$ 22,5 bilhões. São recursos que estão fazendo falta agora para equipamentos de proteção individual, para a montagem de leitos de UTIs, enfim. Bom, e nesse governo Bolsonaro, que teve, no primeiro ano, o ministro Mandetta numa postura profundamente omissa em relação a muitos temas, o rearmamento no país, a questão da educação no trânsito, a questão da utilização dos agrotóxicos, o risco de o Brasil reduzir a carga tributária sobre os cigarros, enfim, coisas que ele, de que ele não tomou parte para contestar porque deveria ser esta a posição do ministro da Saúde, mas nós temos que reconhecer que no início dessa pandemia a postura de tentar seguir aquelas orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde, pelas autoridades sanitárias do mundo, pelos pesquisadores, foi uma conduta errada, correta, que levou, inclusive, a uma situação de ele romper politicamente com o Bolsonaro por isso, não é? Porém, se nós analisarmos a ação do Ministério da Saúde para essa fase que nós estamos vivendo agora, que é do crescimento da pandemia e que é da necessidade de atendimento direto à saúde da população, especialmente no plano hospitalar, essa preparação foi muito frágil. Nós continuamos a testar muito pouco, por isso, não sabemos realmente qual é a verdadeira dimensão de casos no Brasil hoje, até mesmo a realização de testes para profissionais de saúde e ainda é uma coisa que está sendo feita de forma precária. O governo prometeu implantar 2 mil leitos de UTIs e até, pelo menos, essa semana ainda estamos distantes de chegar a essa situação que ainda não seria ideal, mas minimizaria o problema que nós estamos vivenciando hoje. A compra de respiradores que também não aconteceu no tempo e na proporcionalidade que deveria ter, isso tudo lembrando que, por exemplo, países como Portugal tinham conhecimento do problema no mesmo período que o Brasil teve e eles tiveram a sorte de estando na ponta da Europa, na parte leste da Europa, observar como a doença aconteceu em vários outros países europeus, inclusive. E nós também tivemos a condição de ver a China, tivemos a condição de ver a Itália, a Espanha, o Reino Unido e, no entanto, não estávamos preparados para fazer esse enfrentamento. A outra coisa relevante é que, para enfrentar uma situação como essa, com a gravidade que tem, nós precisamos, em primeiro lugar, de ter uma capacidade de coordenação e de articulação. e, nisso, o governo federal deveria ser o responsável. Bolsonaro, ele não só não assume essa responsabilidade, como ele não deixou o Ministério da Saúde assumir essa responsabilidade, como o tempo inteiro ele sabotou todas as medidas necessárias de isolamento social até agora. Então, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um salve se quem puder. No Nordeste, existe uma articulação mínima entre governadores da região, prefeitos, enfim, mas, no resto do Brasil, é cada um tentando cuidar sozinho do seu estado, da sua cidade, da sua região, de modo que, ações que podiam ser feitas articuladamente, seja no sentido de fortalecer o isolamento social, de ter uma participação efetiva do governo, nos casos de quarentena absoluta, que é o lockdown, mas também para o processo de relaxamento que pode ser feito levando-se em consideração a situação de cada estado e de cada região, mas dentro de uma visão geral do que está acontecendo no Brasil. Nós sabemos que o Nordeste, São Paulo, o Rio, estão vivendo com muito peso essa pandemia, porque também tem um pouco a ver com o fato de serem entrada de estrangeiros no nosso país, porta de entrada para o turismo, enfim, mas a doença está se amastrando muito rapidamente para o interior e, com certeza, vai chegar lá no sul do país, onde hoje não temos um número tão grande de casos. Outro problema é que o potencial do SUS, que é gigantesco, não está sendo utilizado de forma efetiva. por exemplo, o Brasil tem um sistema com uma grande capilaridade, tem agentes de saúde em todos os municípios do Brasil, com mais médicos e nós chegamos a todas as comunidades do país, embora tenha havido essa desmobilização, nós poderíamos estar tendo uma ação mais efetiva do processo da atenção básica, uma das coisas que está sendo aplicada em Cuba e tem tido um bom resultado. Pelo que eu tenho conseguido ouvir e ler é o fato de que Cuba está trabalhando fortemente naquelas pessoas sãs e nos portadores assintomáticos. Então, isso só pode ser feito se você tiver uma atenção primária muito estruturada, muito organizada, coisas que estão sendo feitas pelas próprias comunidades, como ocupar escolas, separar as pessoas que estão contaminadas, do ambiente familiar, aluguel de casas, de hotéis, enfim, todas essas coisas poderiam ser feitas e, na minha visão, a atenção básica teria um papel muito grande. Então, eu diria, fechando a minha fala já tão prolongada, que ainda bem que nós temos o Sistema Único de Saúde, porque, senão, a situação seria extremamente mais grave do que nós estamos vivendo hoje. É, mas a sua fala trouxe muitos elementos para a gente pensar esse elemento da atenção básica que é fundamental. Como é que a atenção básica, como é que vocês que foram ministros têm visto a atenção básica nesse combate à pandemia, como ela tem se comportado, se a gente tem conseguido surtir um efeito nessa primeira ponta, né? E também outros elementos muito importantes, como você falou aí de Cuba. Cuba tem uma semana que não tem mortes. Então, a ação do governo cubano foi uma ação muito importante para que a pandemia arrefecesse, para que eles conseguissem dar um tratamento lá de ter menos mortes. E aqui a gente tem essa situação de ter dois ministros da saúde em plena uma pandemia mundial fora do governo, de estar vivendo uma intervenção militar no Ministério da Saúde, uma intervenção militar que passa ao largo da ciência, que passa ao largo da medicina, que não dialoga sobre como o SUS vai cumprir a função constitucional que tem de garantir aí a ação para proteger a população, para auxiliar a população na questão da saúde. Então, eu pedi para você comentar um pouco, ministro Temporão, sobre esses elementos que o senador Humberto trouxe para a gente. Com certeza. Mas que o Humberto levantou alguns pontos muito importantes. Eu queria destacar alguns de acrescentar outros. Esse ponto da importância para enfrentar uma situação como essa, tão importante quanto você ter um sistema de saúde organizado, tecnologia, profissionais motivados e protegidos, é você ter liderança, visão estratégica e condução. Quer dizer, num momento como esse, você tem que trazer a sociedade toda, não apenas o governo, sociedade viva, os atores políticos, para uma grande coalizão em defesa da vida. E nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo exatamente o contrário. Você tem, de um lado, a saúde pública, os profissionais de saúde, o sistema de saúde, os gestores, os governadores, os prefeitos, tentando articular com todas as suas dificuldades uma estratégia de enfrentamento da pandemia. De outro lado, você tem o governo federal que permanentemente se coloca contra essa visão. uma posição negacionista, uma posição que questiona a ciência o tempo todo. Podemos discutir depois essa coisa da hidroxicloroquina, que hoje saiu mais um artigo mostrando que não só não funciona, como é muito grave utilizá-la. Então, com isso se perdeu essa liderança. O ente federal, na verdade, está fora do jogo, digamos assim, está contra o jogo. Nós estamos lutando contra a postura do governo federal. O outro ponto que o Humberto levantou que é muito importante é realmente esse ponto. Nós deveríamos ter usado e mobilizado a saúde da família, os agentes comunitários, mais de 300 mil agentes comunitários, podiam ter sido treinados e capacitados para testar, para ir de casa em casa vendo sintomáticos no início dos sintomas, podendo isolar na própria comunidade. Niterói, aqui no Rio, está fazendo isso, está usando as escolas que estão fechadas como um espaço para colocar as pessoas em isolamento. Quer dizer, eu acho até mais, Humberto, que a saúde da família pode ser fundamental para a saída. Como é que a gente vai organizar? Porque um dia a gente vai ter que sair. Como é que a gente vai organizar essa saída? Então, essas duas dimensões da falta de liderança, de coesão e mesmo da postura totalmente negativa do governo federal em todo esse contexto. De outro lado, o fato de que a gente só fala desde janeiro e fevereiro em médico, CPI e respirador. E, na verdade, se perdeu a visão de que a saúde da família é um componente, pode e deve ser um componente tão importante quanto o outro. Eu queria complementar trazendo mais alguns temas aqui. Um é o seguinte, essa polêmica do distanciamento social, que o governo federal, o presidente, então, ele virou um especialista em epidemiologia. Então, ele diz que se é uma besteira, você tem que sair de casa, todo mundo tem que trabalhar. Eu não sei, até hoje, nós sabemos que o Osmar Terra é um dos assessores dele, mas deve ter algum outro gênio assessorando, porque o que está acontecendo é que o Brasil começou em março, de maneira até razoável, uma tentativa de distanciamento social que tem oscilado no Rio e São Paulo em torno de 40%, 50%, que é insuficiente, você teria que ter um isolamento acima de 60%, 70%, para realmente reduzir drasticamente a velocidade de disseminação do vírus. Mas nós conseguimos reduzir, digamos assim, de três, que era em março, cada pessoa infectada transmitia para três outras pessoas, nós conseguimos reduzir para 1,3, 1,4 na média Brasil. Isso varia de região para região. Só que isso não é suficiente, porque você tem que tentar reduzir esse índice para baixo de um. Quando ele está negativo, significa que aí sim, você reduziu bem a velocidade, você tem menos pessoas infectadas, que transmitem para menos pessoas, menos pessoas vão adoecer, vão ter menos casos graves, o sistema de saúde pode ter capacidade de atender. E, no caso do Brasil, isso é muito mais importante, e essa crítica que a gente faz à posição do presidente é muito consistente, é que, ao contrário do que se pensa ou do que se viu na Europa, onde realmente o padrão da população é de uma população muito idosa, o padrão demográfico, o Brasil tem uma população na média muito mais jovem e é o que nós estamos vendo. Embora os óbitos se concentrem aqui no Brasil nas pessoas com mais de 60 anos, hoje, o maior número de pessoas internadas pela Covid-19 está entre 20 e 50 anos. Por quê? Não só pela expressão demográfica, temos uma população muito mais jovem, mas que tem um dado importante, 40%, prestem atenção, 40% da população adulta brasileira tem pelo menos um fator de risco. Ou ela é diabética, ou é hipertensa, ou é obesa, ou fuma, ou tem doença pulmonar, ou tem doença renal, doença metabólica, ou doença cardiovascular. E tem um estudo muito interessante feito pela... Ou seja, é o que os especialistas estão chamando de um rejuvenescimento da pandemia no Brasil. Então, esse papo de que deixa os velhinhos em casa e está tudo resolvido, não é isso. os mais jovens estão sendo muito afetados aqui. E outro dado importante que mostra como é importante manter o distanciamento social por um período sustentado. A Unicamp fez um trabalho muito interessante mostrando o seguinte, se nós hoje conseguíssemos manter nas próximas duas semanas o mesmo grau de isolamento de hoje, digamos que hoje o Rio de Janeiro tem 50%, São Paulo 50%, digamos que a gente conseguisse manter isso por duas semanas para frente, nós iríamos salvar uma vida a cada minuto. Esse trabalho da Unicamp mostrou para ver como isso é importante. Normalmente, o presidente se refere a isso em tom de chacota e falando tem que ser macho para enfrentar essa doença, tem que sair de casa, se morrer, paciência, coisa da vida. É uma coisa assim inacreditável, realmente é dramático. E eu queria destacar também uma outra questão que é a seguinte, tem muita gente boa falando besteira dizendo que o vírus é democrático, não é democrático não. A desigualdade social brasileira e a maneira como o vírus está se expressando em termos de morbidade e mortalidade é muito maior entre os mais frágeis. Então, o correto seria dizer o risco de você adoecer e morrer pela Covid-19 tem a ver com o CEP, onde você mora, em que condições você vive, onde você trabalha, a sua renda, o seu grau de escolaridade, a sua inserção como cidadão na sociedade. Então, ele não é nem um pouco democrático. Claro que a suscetibilidade a contrair a doença é mais homogênea, mas a vulnerabilidade é bem distinta. Vulnerabilidade de desenvolver um quadro mais grave de adoecer e também vulnerabilidade de acesso ao sistema de saúde. Nós temos que discutir aqui também o fato de que a rede privada de planos seguros tem, em média, entre quatro e cinco vezes mais leitos de UTI do que o SUS. Quando você calcula isso por 100 mil habitantes, por 100 mil pessoas cobertas. Então, tem uma questão de equidade, de justiça social, uma questão até moral. Isso está sendo discutido através do movimento nacional, Leitos para Todos, que é a importância de você não permitir, em hipótese alguma, que pessoas morram na porta de um hospital porque está sem leito de UTI e você ter na mesma cidade e no mesmo município leitos privados vazios. Então, essa questão também é muito importante. Muitos elementos importantes. O senhor foi falando, ministro, e um companheiro do PT, hoje, ele usa marca passo. Ele pediu para compartilhar com vocês a preocupação que ele tem sobre as pessoas que são portadoras de doenças crônicas ou de marca passo, por exemplo, como essas pessoas vão ficar nesse período que nós vamos enfrentar. Porque daqui até que a gente tenha uma vacina ou um remédio, como é que essas pessoas ficam no acesso ao mercado de trabalho, enfim, como elas se relacionam com esse sistema de saúde e com essa dificuldade a mais que fica colocada para a vida delas a partir dessa pandemia. Mas, senador Humberto, com esses elementos que o ministro Temporal levantou, acho importante o senhor falar um pouco também sobre essa coisa da hidroxicloroquina que o presidente tão irresponsavelmente tem feito uma alarde, uma tentativa de convencer os brasileiros de que esse é um método científico, de que isso já é aprovado pela ciência. E, ao mesmo passo que ele faz isso, ele aprova uma medida provisória, ele coloca uma medida provisória que tira a responsabilidade do agente público, do gestor público que comete erros grosseiros, que comete erros e estimula que as pessoas vão para a rua, que estimula a contaminação. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esses outros elementos também. Tá, eu queria também fazer alguns outros comentários que eu acho que o Temporão trouxe algumas questões muito importantes. Primeiro, eu acho que é óbvio que existem países como o caso do Cuba que têm que enfrentar essa situação, inclusive, sob o bloqueio comercial. Os Estados Unidos estavam tentando impedir que Cuba tivesse acesso a receber inspiradores, equipamentos de proteção individual, advindos da Rússia e da China e cria todo tipo de dificuldade. Quer dizer, esse esforço cubano realmente é extremamente incompetente e louvável. Agora, outros países, mesmo que não tenham sistemas de saúde tão desenvolvidos ou que tenham, digamos assim, uma experiência de enfrentar situações críticas como essa, também conseguiram até agora se dar bem. Se você olha aqui na América, na própria América do Sul, você pega o caso do Paraguai, no Mercosul, por exemplo, Paraguai, Uruguai, a própria Argentina que está tendo já um processo maior de a pandemia caminhar para as regiões periféricas, mas tem as coisas sob controle, eles conseguiram realmente manter o país numa condição de ser capaz de conviver com essa pandemia e outros também. A outra coisa que eu queria falar que ele tocou muito bem é esse tema da equidade. Você vê já, eu fico doente quando eu acompanho a informação pelos meios de comunicação que diz o seguinte, não, o Amazonas morreu uma pessoa numa cidade lá porque naquela cidade não tinha leito de UTI e só tem leito de UTI em Manaus que já estavam completamente esgotados. Na verdade, o problema nosso, além de ser uma quantidade menor de leitos de UTIs, de, digamos, de uma atenção na área da alta complexidade menor, mas o problema também é essa distribuição extremamente desigual, tanto do ponto de vista regional quanto do ponto de vista, eu diria, populacional em termos de acesso para quem é mais pobre. Nós, inclusive, aprovamos, ainda não aprovamos no Senado, deve ser votado na terça-feira, uma proposta que permite a utilização compulsória de leitos privados quando esses leitos estiverem ociosos. então, houve uma grande pressão para que isso não acontecesse, mas nós conseguimos lá com todo um trabalho de ouvir todo mundo e tentar. Então, nós estamos com relatório e esperamos que ele venha a ser aprovado nessa semana e possa ir para a Câmara para ser efetivamente discutido. Bom, dito isso, esse tema da cloroquina, na minha opinião, como o governo não tem um projeto, não tem uma possibilidade, uma capacidade de enfrentar esse tema com um embasamento científico, ele faz dois movimentos, um é de negar a doença, isso é uma coisa boa, é uma coisa fácil, quando tiver 70% da população já contaminada, vem uma imunidade para todo mundo, só que essa doença, o percentuais que devem estar em alguns lugares, 10%, 15% da população contaminada, tem gerado uma quantidade de mortes absurda. Imagine você esperar a população brasileira ter 70% de pessoas contaminadas para gerar uma imunidade e isso, quantas vidas vai custar no nosso país? Então, é uma visão completamente equivocada. então, um dos pontos é esse, é negar a importância, a gravidade. E o outro ponto é tentar descobrir uma teoria da conspiração para justificar o não fazer nada. Então, o que é que eles dizem? A cloroquina é um medicamento que serve perfeitamente para tratar as pessoas com covid-19, aí desenterra numa situação de um esquema que é aplicado no Piauí por conta de uma médica que trabalha na Espanha. Ora, se esse esquema era tão bom, por que ele não salvou tanta vida na Espanha? Porque deixou que morresse tanta gente por lá? E mais do que isso, todos os estudos demonstram até agora que foram feitos em casos graves que não há nenhuma melhora com a utilização, melhora efetiva, estatisticamente efetiva nesses casos. Hoje, essa semana, saiu um estudo ao qual o Temporão se referiu, publicado pela revista The Lancet, foram 96 mil pacientes acompanhados, seis continentes. A demonstração é de que a utilização da cloroquina levou a um incremento maior de mortes do que para aquelas pessoas que não utilizaram. E o pior de tudo é que Bolsonaro está fazendo na saúde o que ele tentou fazer na Polícia Federal. Quer dizer, ele tentou fazer uma interferência política na Polícia Federal para livrar de investigação a sua família, os seus amigos, e no Ministério da Saúde ele está fazendo uma interferência política para tentar obrigar o Ministério a assumir um protocolo onde essa cloroquina é utilizada, inclusive, em situações de pacientes com poucos sintomas. essa semana provavelmente sairão estudos mostrando os efeitos da cloroquina em pacientes no início da doença. Eu não quero ser guru, mas, com certeza, vai mostrar que esses efeitos não justificam os riscos de ficar cego, de ter problemas cardíacos, de ter até mesmo alterações das células sanguíneas, enfim, é um tipo de coisa que não vale a pena. agora, rapidamente, eu queria falar sobre essa MP. Eu tenho certeza que, por trás dessa intenção do governo, há uma tentativa de, talvez, livrar a própria cara do Bolsonaro diante de todo o mal que ele está causando e do seu governo, das omissões, enfim, etc. Mas, uma coisa que nós precisamos avaliar também é a postura dos órgãos de controle num momento como esse. Existe esse caso aí do Rio de Janeiro que me parece que realmente é muito grave, parece, há, inclusive, investigação mostrando aí envolvimento de pessoas e tal, mas existem vários casos que estão acontecendo agora que é de governador, é de prefeito, é de secretário de saúde, tendo que fazer compra emergencial, tendo que se virar nos 30, para poder garantir que as pessoas possam ser salvas. E aí já começa o trabalho de promotor do Ministério Público, de auditor de tribunal de contas, não sei o quê, para promover o processo de criminalização de quem está ali o tempo inteiro fazendo escolhas de Sofia. Quer dizer, essa medida provisória podia ter um outro sentido se ela não tivesse também essa ideia de livrar a cara desses genocidas que estão à frente do nosso governo. Muito interessante esse diálogo nosso, lembrando que está sendo transmitido aí pela TV DCM, pela TV 247, pelo site da Revista Fora, pela Fundação Pseu Abramo. Eu vou pedir para o ministro Temporão comentar alguns outros assuntos também, mas cedo um amigo nosso pediu para comentar aí a relação entre o complexo industrial e o complexo de saúde, seria bom fazer um comentário sobre isso. A gente também tem umas dúvidas sobre como a comunicação tem servido nessa pandemia, tem servido ao SUS, tem servido à ciência, a forma como a comunicação tem sido feita, ou a gente ter uma comunicação pública em que a gente pudesse ter um casamento entre a ação do SUS, a ação da ciência, da medicina, e a ação na comunicação pública, isso poderia ter surtido mais efeito para a nossa população. E como o SUS vai responder a uma saída equivocada do isolamento? Se a gente tem alguns municípios do Brasil muito pressionados por essa posição do governo federal e pressionados pela população, tem ensaiado sair desse processo de distanciamento social, desse processo de isolamento. Se os municípios começam a sair de forma equivocada e antes do tempo desse processo de isolamento, como fica o nosso SUS? Seria uma segunda onda de contaminação ou nem uma segunda onda porque a gente não diminuiu a contaminação, a gente ainda está no período da crescente da contaminação, né? Algumas pessoas falam que faltam aí algumas semanas para a gente ainda atingir o pico da contaminação e essa curva parar de crescer. como é que fica para o SUS? Como o Sistema Único de Saúde do Brasil é capaz de responder? A gente tem uma possibilidade maior de ter um esgotamento completo? A gente tem visto aí perdendo os profissionais da saúde, né? Muitos profissionais da saúde falecendo. Como é que isso fica para o Brasil? Bom, vamos lá. Uma das questões importantes que estão muito evidentes é a nossa fragilidade tecnológica, seja do ponto de vista de acesso a testes diagnósticos, seja do ponto de vista de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, aventais, enfim, e seja como insumos e seja como respiradores. E tem toda uma discussão por trás disso no governo do presidente Lula, quando eu era ministro, eu indiciei uma política muito interessante, muito inovadora, que exatamente tentava ver a saúde na sua outra dimensão, porque a saúde tem, ao mesmo tempo, uma política muito importante para a melhoria das condições de vida, mas tem uma dimensão econômica e tecnológica extremamente importante, é 10% do PIB. Então, o PIB de 6 trilhões, eu estou falando de 600 bilhões de reais por ano que a saúde movimenta no Brasil, em todas as dimensões. A saúde é praticamente 15 milhões de empregos diretos e indiretos de alta qualidade na média. A saúde lida com as áreas tecnológicas da fronteira do conhecimento, nanotecnologia, química fina, novos materiais, microeletrônica, biotecnologia. Então, o país da dimensão do Brasil, com o sistema universal, com uma estrutura fabril, a mais importante das Américas, da América Latina. Centro de pesquisa, um banco de fomento, eu estou falando até o golpe, até antes do golpe, um banco de fomento e você, utilizando o poder de compra do Estado, você pode fazer parcerias entre laboratórios que detêm o conhecimento, que detêm patentes, laboratórios de capital nacional e laboratórios oficiais para a internalização, a produção no Brasil, não de tudo, evidentemente, mas das tecnologias que nós consideramos estratégicas. e até para ilustrar o que estou falando, em 2014, 2015, um dos projetos que estava dentro dessa política que foi iniciada em 2008 era de internalizar a produção dos respiradores aqui no Brasil, inclusive das peças intermediárias que nós produzimos aqui, mas a gente faz muita montagem, muita coisa a gente fora. Um dos projetos era para isso. O Tribunal de Contas, viu, Humberto, acionado por alguma empresa que se sentiu prejudicada, interferiu no processo e esse projeto foi engavetado. Então, essa é, inclusive, uma questão que é fundamental para o futuro do sistema público de saúde, que é da sua sustentabilidade tecnológica. O Brasil, hoje, está de joelhos, na verdade, diante do mercado, sem conseguir acesso ao que precisa, quando nós poderíamos estar produzindo aqui, nada do outro mundo. Só para exemplificar, nós temos duas das maiores fábricas de vacinas do mundo estão no Brasil. O Instituto Butantan, que produz a vacina sazonal contra a influência dessa vacina da gripe que todo mundo toma, produz a vacina do HPV, está testando nesse momento e, provavelmente, o Brasil vai ser, vai lançar a primeira vacina contra a dengue, que funciona. Estamos testando essa vacina na fase 3, já em 17 mil voluntários, em parceria com o laboratório Merck. biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, que é o maior produtor mundial da vacina contra a febre amarela, produz a vacina do pneumococco, do rotavírus. Butantan também produz hepatite B, ou seja, a gente tem muita infraestrutura, mas você só faz isso num contexto onde a ciência é prestigiada, onde você não corta o orçamento da ciência brasileira pela metade, onde o SUS é fortalecido e não quando você retira recursos do SUS. Vou dar um outro exemplo mais prático ainda. O presidente Lula assinou um decreto lá em 2009, se não me engano, ou 2008, criando o grupo executivo do Complexo do Estrela da Saúde. O que era isso? Era toda a área do governo que tinha a ver com esse assunto, o mais os empresários, as indústrias, os fabricantes e a ciência. A gente sentava e discutia ali as prioridades, as estratégias. em 2017, adivinha o que aconteceu? Chamava GECIS. Foi extinto dentro dessas medidas completamente loucas de enxugamento do Estado. Se tivéssemos o GECIS hoje operando e funcionando, poderíamos ter, por exemplo, construído uma estratégia mais potente de fazer frente a essa escassez de recursos tecnológicos que nós estamos enfrentando hoje. Então, esse é um bom exemplo da nossa agenda para frente, aumentar a capacidade brasileira de produção de tecnologia no Brasil. Nossa dependência é brutal. 90% que a gente usa hoje para produzir medicamentos, os princípios ativos são importados da China e da Índia. Nós temos todas as condições de produzir aqui também. A questão da comunicação, olha, que comunicação? Quer dizer, o governo federal não tem comunicação, tem a anticomunicação. Introduz o ruído, o ruído que é uma maneira de comunicação. você veja que até agora você não teve uma grande campanha de mídia, de massa, de internet, televisão, rádio, de nada, nem mandando as pessoas lavar as mãos, simplesmente zero. E a gente sabe que numa situação como essa, comunicação, informação e transparência é fundamental para você ganhar confiança na população, na sociedade, mobilizar a sociedade em relação a essa questão. Então, infelizmente, o que nós estamos tendo é exatamente uma outra coisa, uma contra-política, o Humberto já tratou disso, que se dedica construindo uma antinarrativa pseudo-científica e na coisa do hidroxicloroquina, quer dizer. É muito curioso isso. O governo defende a hidroxicloroquina, o Ministério da Saúde divulga o protocolo que só foi assinado pelos secretários no dia seguinte, que ninguém tinha assinado. O general lá deve ter dado a ordem unida, pô, assina, vai todo mundo preso. Deve ter sido isso. Quem é um cientista que está por trás do protocolo? Ignora-se. Tem alguma sociedade médica por trás do protocolo? Não. A sociedade de infectologia, de imunologia, de cardiologia, de pneumologia, já soltaram nota dizendo que não se deve usar a hidroxicloroquina. Então, exatamente, a hidroxicloroquina é mais um factoide, mas ele tem um objetivo. Ele se soma ao objetivo de uma política econômica frágil. O objetivo é fazer com que as pessoas saiam do isolamento e que se contaminem para o que eles chamam de ter uma imunidade de rebanho. Ou seja, se todo mundo se infectar, pronto, acabou o problema, sim, mas vão morrer milhões. É só fazer as contas. 15% de 200 milhões, quanto é que dá? É isso. Essa é a visão, a visão genocida que está por trás disso. Enfim, acho que essa questão da comunicação é isso. Nós temos a anticomunicação e temos uma estratégia deliberada de confundir e não de esclarecer, de deseducar e não de informar adequadamente. Perfeito. Senador? O senhor? Tá. Não, tem, inclusive, um outro componente. Acho que o Temporal foi brilhante aí na colocação dele, mas tem aí um outro componente que é muito sério e que é diretamente alimentado pelo próprio governo, que é a questão da produção das fake news. Eu, pelo menos, faço parte lá da CPMI que investiga a questão das fake news e tal. Eu imaginava que, nesse momento que a gente chegasse numa situação como essa da pandemia, isso seria uma coisa que não iria acontecer. você imaginar que alguém vai divulgar notícias falsas sobre tratamento, causa, postura que se deve ter em relação a uma situação de uma gravidade como essa, era uma coisa impensável. Mas, no entanto, no Brasil, esse combate ao coronavírus foi uma coisa ideologizada, politizada, polarizada. De um lado, o governo dando um tratamento político a uma questão que era de sobrevivência das pessoas, que era do ponto de vista de saúde para essas pessoas. E, o pior, a quantidade de gente que reproduz isso, pessoas que têm responsabilidade social, que têm mandato eletivo, por exemplo, foram vários deputados que divulgaram aquela fake news dos caixões que estavam sendo enterrados sem ninguém dentro. Essa questão da cloroquina é o tempo inteiro. Tem umas fake news que elas são iguaizinhas, só muda o nome daquela pessoa que está ali como o robô, que seria o dono daquela conta. Ele diz assim, eu pude comprovar como a cloroquina é boa. Meu pai, de tantos anos, teve a covid e se recuperou e você recebe centenas mudando só o nome de quem está mandando a... Então, é uma coisa terrível, realmente. E essa outra coisa que o Temporal falou, que é muito importante, é um absurdo que um país como o Brasil, que tem uma capacidade produtiva que o Brasil tem, que tem os institutos de pesquisa que o Brasil tem, que tem os cientistas que o Brasil tem, nós estamos agora enredados com a dificuldade de ter teste para poder testar a população, de ter respirador, equipamento de proteção individual. O Brasil era para numa hora como essa estar fazendo o que a China está fazendo, ganhando dinheiro com isso, produzindo, vendendo, tendo o seu e tendo para vender lá para fora. Então, na verdade, esse governo que aí está, ele abriu mão completamente e o Brasil tem um projeto, um projeto que envolva diversas áreas, inclusive, na área da saúde, pelo que a saúde, como você disse muito bem, representa em termos de percentual do nosso PIB. Então, eu vejo também assim, lamento que, no caso do governo federal, não houve uma única campanha publicitária, a única que ia ver foi aquela que dizia o Brasil não pode parar. Essa era a única que iria ver e aí, felizmente, muita gente entrou na justiça, conseguiu suspender, mas nenhuma que desse as orientações que precisavam ser dadas nesse momento. A gente, aqui no Nordeste, eu sou nordestina, sou da Bahia, Humberto, a gente aqui na Bahia tem uma TV pública que está cumprindo a função de informar a população, de levar estudos e uma TV pública nesse momento bem dirigida com um governo que olhe para a população é fundamental. Foi muito bom ouvir vocês, ouvir o temporão, Humberto, que falta faz tê-los no Ministério da Saúde, ter um ministro que compreenda, ter um governo que compreenda toda essa característica da pandemia, a fala que vocês fizeram sobre a questão da equidade, sobre como essa pandemia não atinge igualmente a todo mundo, como ela pode até contaminar por igual a todo mundo, mas como aqui no Brasil ela tem um componente social e mais que um componente social tem um componente racial muito forte, porque a maioria dos pobres no Brasil, a maioria das pessoas que moram na periferia são pessoas negras, então esse componente racial não pode deixar de ser olhado como também é um ato racista desse governo quando ele não trata essa pandemia como ela deve ser tratada, porque quem mais vai morrer é a população pobre, quem mais vai morrer é a população negra, então ter esse olhar de vocês seria fundamental para o Brasil, nós estamos aqui, são 9h50 agora, nosso programa se encerra às 22h, a gente vai mais uma vez agradecer a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo, a transmissão está sendo feita aí pela TV DCM, pela TV 247, pela revista Fórum, é uma iniciativa da Fundação Pesseu Abramo e eu quero passar agora para vocês fazerem as considerações finais nesses últimos minutos aí que faltam, 5 minutos para o temporão e 5 minutos para o Humberto, pode ser, agradecer a oportunidade de ouvi-los, dizer que para a minha geração é uma satisfação ver tudo que vocês fizeram por esse país, tudo que os nossos governos fizeram por esse país e o quanto vocês foram importantes aí no fortalecimento do SUS, na construção do SUS, para que o Mais Médicos chegasse nas nossas comunidades, nas comunidades periféricas, então, viva o SUS, pelo fim da PEC do Teto de Gastos, a gente precisa conseguir ultrapassar esse limite que a direita colocou para o nosso país e passar para vocês para fazerem uma saudação final para a gente. Muito bem, eu queria aproveitar então e falar o seguinte, primeiro, acho que todo mundo quer ouvir falar um pouco de vacina, então, falar rapidinho de vacina é o seguinte, nós temos hoje 120 projetos no mundo para tentar descobrir uma vacina, nunca houve um esforço desse nível, impressionante, nós temos problemas de saúde pública gravíssimos, até hoje não conseguimos vacina para muitas doenças, para a própria AIDS não conseguimos até hoje, mas nesse momento, evidentemente, como o impacto da doença não é só em relação à vida, mas também em relação à economia, os países desenvolvidos estão desesperados tentando correr atrás de uma vacina que seria a única solução definitiva para o problema. E aí nós temos três barreiras, uma da própria ciência, até hoje nunca se conseguiu fazer uma vacina para coronavírus, que é da mesma família desse vírus do resfriado comum que todo ano, na época mais fria, roda aqui pelo Brasil. Mas digamos que, por hipótese, se chegue a uma vacina, tomara que se chegue, nós temos um outro problema, capacidade de produzir vacinas, nós vamos precisar de bilhões de doses, e se for uma vacina que precisa de duas doses, imagina só, nós não temos capacidade instalada. Então, nós podemos chegar a uma situação de termos uma vacina e ela só poder ser acessível a um percentual pequeno da sociedade e da população. E aí entra toda uma discussão ética também em relação a isso, de cuidar, de acesso. E tem a terceira questão, Humberto, que é a questão da propriedade intelectual. A China defendeu agora na Assembleia Mundial da Saúde que, se a China chegar a uma vacina, vai ser patrimônio da humanidade. O Brasil, por exemplo, tem duas fábricas de imunobiológico, poderia se candidatar a produzir uma futura vacina aqui, dependendo da roda tecnológica, claro. Os Estados Unidos votaram contra. Então, a gente também corre o risco de chegar a uma vacina, não ter capacidade de produzir em escala de bilhões de doses, e ela está protegida por patente e você não conseguir ter acesso por causa do preço. Então, essa discussão está muito viva em termos globais e é muito importante uma luta. Eu sei que o Congresso Nacional está discutindo uma questão de licenciamento compulsório, licenciamento voluntário compulsório de medicamentos e de imunobiológicos. Então, é muito importante esse debate da proteção patentária nesse momento, porque ela pode ser a proteção patentária uma barreira extremamente importante para o acesso a uma futura tecnologia que nos proteja dessa doença e de outras doenças. E, para encerrar, eu acho que algumas questões ficam na nossa agenda daqui para frente. Já estamos discutindo ela, já discutimos aqui a importância do SUS, a importância da revogação da Emenda 95, a importância de um SUS para toda a sociedade que tenha sustentabilidade política, que a sociedade brasileira perceba nesse sistema universal o patrimônio da nação e de cada um de nós. Já discutimos o papel da ciência, inimaginável pensar um Brasil desenvolvido, mais próspero e menos desigual sem uma ciência forte, pungente. A questão da presença do Estado, acho que isso escancarou. Sem o Estado, como é que você enfrenta uma situação como essa? Sem a presença do Estado, não só na saúde, mas na política econômica, nas políticas sociais. A questão da desigualdade estrutural que é vergonhosa e que ela agora sempre esteve aí. Durante o governo do PT, conseguimos impactar isso de maneira muito positiva, mas não o suficiente para criarmos, digamos assim, uma radical mudança de rumo. Precisamos retomar essa discussão. E também a questão do federalismo. Acho que essa questão do federalismo seja do ponto de vista fiscal, tributário, das responsabilidades, atribuições e da... como é que você trabalha em conjunto em harmonia, constrói consensos. O SUS é um exemplo disso, através da hepatite. Acho que são questões que... E a última que chamaria a atenção é a questão da importância de a gente rediscutir a governança global em saúde. Essa pandemia não será a última, nós teremos outras emergências sanitárias e é extremamente importante que, do ponto de vista global, teremos uma organização mulher da saúde forte, prestigiada com mais capacidade de poder, de fato, apoiar os estados nesse esforço. E foi um grande prazer. Agradeço mais uma vez o convite da Fundação Perseo Abramo. A honra estar aqui com o Humberto Costa e a gente se vê numa próxima oportunidade, com certeza. Vamos lá, Humberto. Agora você. Ok, eu queria inicialmente agradecer mais uma vez ao Observatório do Coronavírus, da Fundação e a todos aqueles, todas aquelas que estão transmitindo também esse debate. Eu acho que ele foi muito interessante para a gente problematizar algumas questões. E eu queria fechar aqui a minha participação. primeiro, à medida que a Fundação é uma fundação do nosso partido, o trabalho que nós temos procurado fazer no nosso núcleo de apoio, núcleo de acompanhamento de políticas públicas na área da saúde, muitas questões que nós desenvolvemos, algumas ações que foram feitas a partir de sugestões e debates que existem no grupo. Por exemplo, nós fizemos representações a Comissão de Direitos Humanos da OEA contra o presidente Bolsonaro, representamos também junto ao alto comissariado, denunciamos junto com outros ministros da saúde também a situação aqui no Brasil, tivemos respostas em relação a isso, então tem sido muito importante. E, por último, eu queria dizer que eu espero que essa pandemia ela traga um novo tipo de debate sobre a questão da saúde no Brasil. Mesmo durante os nossos governos, eu fui ministro, o Temporão foi ministro, é óbvio que prevaleceu ainda, obviamente, nós tivemos outros níveis de prioridade e tal, mas prevaleceu ainda uma visão de que a saúde representava muito mais gastos do que efetivamente investimento. Nós tivemos uma conversa com o próprio presidente Lula onde ele faz uma autocrítica em relação a isso. Hoje está muito claro, e se nós tivermos isso na cabeça, é muito importante, a saúde não é um sorvedor de recursos, ela é uma área que representa um investimento importante para a vida, para a população, e hoje a gente pode dizer tranquilamente para a economia, vejam o que um vírus está causando na economia mundial nesse momento. e ela própria é uma área econômica relevante, significativa, que tem a capacidade de gerar produtos de altíssimo valor agregado, de fazer equiparar o Brasil na área do desenvolvimento científico e tecnológico a muitos outros países, portanto, eu espero que pelo menos essa herança, esse terrível coronavírus, deixe para nós aqui no Brasil, que as pessoas parem de deixar de ver o SUS somente como aquela filmagem que a TV faz em uma emergência onde sempre tem gente sofrendo e tal, e passe a ver a dimensão que esse sistema tem e a relevância que ele tem para o nosso país. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigada, boa noite, até a próxima. Tchau.